Hey, 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 pessoal! Estamos aqui de volta com o Izer aqui, estamos tentando algumas runs com o Tinter Jacob, vamos ver se a gente pega algo interessante para começar... Lembrando que a gente tem que ir para a besta, então... Ok, esse aqui é um começo interessante... Vamos ver se a gente pega mais algo para casar com ele... Ok, tenho a chave, mas não tenho bomba, não tenho recursos nenhum... Tem uma Super Tinted Rock aqui que eu não consigo pegar porque não tenho bombas... Fazer o que, né? Ah, pare que o Ilyme acertou, velho... Aí, por sacanagem... Prefiro não comentar... Prefiro não comentar... Vou voltar já se você quer saber... Uh, ok... Talvez tenha uma bomba em promoção na loja, né? Não pensei nessa possibilidade... Talvez drope mais uma para a gente também... As chaves certamente estão... Estão droppando... Se eu tomar mais um hit eu estou morto... Então... Yeah... Não vou conseguir pegar aquela lá, né? Então vamos pegar essa aqui mesmo... Would you likeencia no sound... Vamos... A ver... E ai... Dê que... Dê que eu vou dar... Que numa porada loja, de que essa... Um... Próximo... Enfim... Devejada no azul... ... Bem... Bem... Voldem... Tentos... Ok vambora, começo bem mais ou menos, um argumento extraordinário. Estou sem bombas, pelo menos dá para pegar no final esses daí né. Vamos ver... Uh, Little Dumpy... Eu não sei se eles nerfaram esse cara depois do último patch, porque parecia que era quase impossível tomar dano de projéteis, por exemplo, quando você pegasse esse cara. No entanto, a última vez que eu peguei ele, eu só me ferrei. Então realmente não sei. Loja... Eu poderia ter checado a loja no andar anterior... Ah, já foi... Oh meu deus do céu não... Mini infarto... Um pouco de velocidade ajuda, não faz maravilhas, mas ajuda. Ah, quer saber? Eu acho que eu vou ver o que se trata isso aqui... Ok... Por que não né? Agora a loja me interessa... Vamos ver se vem alguma coisa interessante... Não, muito obrigado... Esses recursos aqui vai dar para pegar... Basta esperar por esse chugada mãe... Vem, 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 vem... Vem, 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 vem... Aí, obrigado... Acho que eu não quero checar o arcade... Vamos só seguir... Vamos lá... Nada muito espetacular... Para a gente matar a besta tranquilamente... Porque... Matar ele nem é um problema... O problema é que o chugada mãe vai ficar em volta da gente... Esse é o problema... Vai ficar nos seguindo durante a luta... Esse é o problema... Ops... Pera aí, fila da mãe... O que é isso aqui? Ops... Não tem o outro, né então... Nessa situação... Acho que compensa... A quantidade de dinheiro que ele vai me dar... Ops... Eu preciso mudar o botão que... Que ativa o item de baixo... Fica difícil de usar ele e me movimentar... Tem que tirar o botão para ir para o lado esquerdo... Claro que você vai para um lugar que eu não tenho acesso a você... Porque você faria diferente, filho da mãe... Não foi grid... Eu aceito esse... Aceito esse também... Nada de diferente aqui... Esse baú tem acesso... Se não, não tem acesso... Pelo menos não por enquanto... Quero ver a sala do item primeiro, se possível... É... Queen of Hearts... Vai dar para brincar um pouquinho na máquina... Próximo run... A gente começa com... Alguma coisa aleatória também... Maravilha... Deixa eu brincar um pouquinho aqui... Deixa eu brincar um pouquinho aqui... Deixa eu vir para cá... Vou comprar esse... Agora eu volto para lá... Para brincar mais... Eficientemente... Aqui... Ok... Pegamos alguns... Dinheirinhos aqui... Ah... Ah... Ok... Salve anjo... Salve anjo... Salve anjo... Não... Você queria? É... Nem queria... Agora vamos ver... Eu tenho... Vamos fazer essa sala aqui primeiro... Outro... Um... Se eu usar as coisas vai pegar o... Agora só sobrou esses aqui, então eu quero que você me acerte, para poder pegar os itens. Esse... E esse... Só isso né? Vambora! Ok, saindo daqui com uma boa quantidade de recursos, pelo menos né? Uma bomba por uma bomba e um baú... Sempre bom né? E chance de vir... Ali também então... Oh oh! Pimp! Pimp não! Pimp! 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 Como que existe no final? Eu ia morrer de novo. Maravilha não? Ok. Por que não? 2 of hearts... Ok. 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 Ok... Ok. 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 Se ele conseguir sair vivo daqui, já estou feliz pra caramba! Pelo menos agora tem o voo mesmo. Tem um A+, também. Peraí! Só se eu tomar dano, se não posso manter o que eu estou aqui. Esse é necrópolis 1, então ok. Acho que eu não quero esse item não. É uma equipe da velocidade, né? O Holy Mantle, sim, por favor. Eu posso ter 2, melhor ainda. Eu quero mesmo a minha sala de item agora? Eu não vim aqui ainda? Ok. 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 Oh meu Deus. Ok. 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 Valeu. Falou. Ah, valeu. Só volte para cá, por favor. De novo. O Holy Mantle está salvando minha pele. Acho que era esse aqui. Ok. 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 Bora agora. Eu posso visitar aqui, né? Vamos visitar aqui primeiro, de graça, de preferência. Ok. Não pode segurar dois? Ok. Ok, então. Vamos aí. Infelizmente acho que não vai dar tempo de pegar o... O que eu precisava. Precisava não, né? O que eu precisava. Não vai dar tempo de pegar o... Boss Rush, mas tudo bem. Não é o fim do mundo. Meu dano agora voltou a ser bem medíocre. Porque acabou o Red Stew. Fala do item, agora vai me salvar. É, não exatamente. Se eu souber, eu tinha isso aqui e não... Hum... Hum... Oh meu deus do céu, não? Tenho certeza que eu sou você cara, você da mãe Vamos ver, vamos ver, vamos ver Oh, vamos ver Oh, vamos ver Use of hard Oh meu deus do céu, para de ficar perto desse caramba Morre meu Ok Ok Vamos ver Eu acho que devia ter usado a primeira blood bag, depois usado esse aqui, mas agora já foi Vamos ver se tem alguma coisa que presta aqui, provavelmente não Uh library, ok Ok, paguei a boca Apaguei a boca Ou não 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 tem mais eremita Talvez eu tenha mais um eremita Não é? Caramba Caramba Aqui Meu, o que você está fazendo? Eu quero esse aqui Aqui Beleza Não Não Até pegaria que eu ia vir, mas não, obrigado... Não é da mãe não... Graças a Deus eu tenho eremita! Ele transforma a loja em algo bom? Isso eu não sabia... Com certeza isso eu não sabia... É aqui que eu tenho que vir, quase que eu fiz merda... Não sei se isso vai me ajudar mais ou me atrapalhar, mas... Vamos aí! Aliás, eu quero saber como é que funciona isso... Ah tá, ele ficou como personagem mesmo... Ok... Um itemzinho bem meia boca... Ok... Meu Deus do céu, cara... Eu só quero sair dessa sala para poder voltar meu movimento, obrigado... E é, não vou pegar o que eu não estou vendo não, obrigado... Vamos ver a loja... Ops... Meu, que tal você morrer? Não, meu... Vai fazer isso... O que está acontecendo? Por que você não está tomando dano? Cara... Que diabo, mano... Que diabo, mano... Que isso, velho... Esse canhão está bugado? O que aconteceu? Ah, puta que pariu, mano... Isaac's heart... Isaac's heart... Claro que você tem Isaac's heart... Suckin' no... O que foi? O que foi? O que foi? Não... O que foi? O que foi? O que foi? Ok... Yes! Ai! Uou! Não, não é para você estar morto não? Temperança... Meu Deus, cara! E aí, vou morrer? Não vou morrer? Qual que é? Agora eu preciso ir para a loja primeiro. Ah, mas antes de mais nada... Temperança... Talvez eu use a temperança ali, vamos ver... Talvez... Ok... Ok... A joker, ok... 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 Esse aqui... Me dá... Conjorn... Ok... É um pouco tarde para ele, mas... Vamos ver se eu consigo dinheiro... Está aqui... Ok... Ok... Meu Blood Bag... Posso sair daqui? Valeu! Falou! Duas bloodbags, né? Um pouco tarde pra você também, não? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ops. Eu acho que eu tenho suficiente, né? Acho que não. Infelizmente não. Mas eu posso usar ele, não tenho nenhum que me interessa muito mesmo. Vou ter mais um Row aqui. Tem alguma carta que lhe dá o teleporte? Não, mas eu posso tentar achar, né? Achei, vamos ver o que ele reserva pra gente. Mais um, mas esse acho que não conta, né? Conta, ok. Achei que não contava. Justiça... Outro Joker, era isso? Eu não queria ter pego, na real. Deixa eu ver, tem um Joker, Judgment. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu já tenho a chave inteira, porque que eu tô matando esse filho da mãe? Ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, vou ser eu aceito. Agora eu quero dar Row aqui. Provavelmente eu quero dar Row aqui, né? Ah, esqueci que eu ia ficar com esse filho da mãe. Ok, 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 ok. Posso dar Row aqui, pelo menos. Deixa eu ver. Eu não vou precisar daquilo ali, né? Eu prefiro esse aqui do que aquele ali, com certeza. Oh, Egg Molden. Temo aqui. Mais aí. Mais aí. Mais aí. Agora eu quero pegar um roll primeiro antes de usar o joker, de preferência. Esse não vai me ajudar em nada, o Bible também não vai me ajudar em nada, mas é um livro, é um toque de livro, quer dizer. Não vai me ajudar em nada. Não vai me ajudar em nada. Não vai me ajudar em nada. Não dá para pegar dois, acredito eu. Como ele nem apareceu ainda, será que ele vai aparecer em cima do baú? Não sei se eu posso passar em cima daquele negócio ali ou não, esse que é o problema. Só vamos... É um hóu que eu conheço. É um toque de barulho seja dentro de boxeiro. É um barulho de barulho de barulho. É um barulho de barulho. Bora. O problema é que esse cara não dá nem para ficar muito confiante. Se o cara e a praga de satã resolver que eu estou morto, eu estou morto. Não tem muito o que eu posso fazer. Não tem muito tempo. Valeu, Dampy! Meu Deus do céu! Vamos embora daqui! Vamos embora! Eu vi! Eu vi você falar da mãe do baú. Bora, bora, bora! Ok. Uma vida extra, por que não? Rage. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fica da mãe esse ataque cara. Vamos lá. 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 Um de vida é bastante aceitável. Vamos lá. 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 Já foi... Ok... Ah não! Maldito War, né? Sempre você, cara. Impressionante. Ok... Ok... Ah... Não! Não! O bagulho! Reconcheteou na porcaria do negócio, velho! Nem sabia que era possível reconchetear! Que que aconteceu? O que que aconteceu?! O que que aconteceu?! Tchau, tchau. Não! Por favor, por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Ah, não foi perto, não foi perto Isaac ascended towards the crack in the sky, and as he flew, he could see echoes of his past before him He saw his mother mourning the loss of her son He saw his father leaving them without turning to say goodbye He saw his mother sleeping, and his father taking money from her purse He heard the late night fights they had that kept him up at night And the guilt he felt for what he believed he was causing He felt the pain in his stomach during those sleepless nights And saw his shadow in the closet waiting for him As he rose, he felt his fears drop from his body His shame, his worry, pulled from his being As he became lighter, his ascent became faster He saw his one true companion, alive and well He saw his mother and father together again, holding each other He felt his mother kissing him on the head after he had said his prayers And the comfort in knowing someone was watching over him He saw his own birth And the faces of his parents filled with joy and optimism And then he saw nothing Are you sure this is how you want this story to end, Isaac? You're the one writing it, it doesn't have to end this way Here, how about we tell it a different way? Maybe a happy ending? Okay, daddy Good Are you getting sleepy yet? Yeah Okay, so Isaac and his parents lived in a small house on the top of the hill That's it Maravilha Mais um personagem com todos os achievements conquistados E um que eu estou bem feliz de finalmente conseguir É isso aí pessoal A gente se vê no próximo episódio Falou, tchau tchau Tchau